O Parque Natural Municipal Zabelê foi criado através da Lei nº 21, de junho de 2002, projeto de lei do então vereador Pedro Malheiros Nogueira. A região do parque emoldura a cidade e forma um belo conjunto de ilhas, cercada pelo majestoso Rio Preto. A criação do Parque Natural Municipal Zabelê teve como objetivo fundamental a preservação dos ecossistemas da Ilha Grande e das demais ilhotas formadas pelo Rio Principal e os braços adjacentes do Rio Preto. A área do parque se estende desde a Ilha Burlantim até a Ilha Piqui, totalizando 393 hectares. O nome do parque foi uma homenagem à sua mais antiga moradora, que se chamava Maria Isabel dos Reis, mais conhecida como Zabelê, que era uma grande ambientalista. Zabelê protegia a ilha como se fosse a sua própria casa, evitando que seus recursos naturais fossem explorados. O reconhecimento do parque como unidade de conservação municipal ocorreu apenas em 10 de abril de 2019, pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo assim incluído o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, o SENUC. Esse fato teve suma importância para a elaboração do plano de manejo e, consequentemente, para o uso racional e sustentável da unidade de conservação. O desenvolvimento do turismo nas dependências do parque representa uma grande oportunidade, sendo uma possibilidade o turismo de observação de aves, também conhecido como midwatching ou passarinhada. Esse tipo de turismo tem crescido de forma surpreendente em todo o mundo, principalmente em áreas de maior biodiversidade e com grandes riquezas naturais. O Parque Natural Municipal Zabelê preenche todos os requisitos para essa atividade, dotado de riquezas naturais, com potencial hídrico, paisagens naturais, clima favorável, biodiversidade abundante, tanto no que diz respeito à fauna como à flora. Seja bem-vindo ao Parque Natural Municipal Zabelê.